E aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Olindina, neste momento acontece a assinatura do contrato do Programa Nacional de Habitação Rural. E o prefeito Vanderlei Caldas, neste momento, participa do evento. A importância é muito grande. Nós sabemos que a habitação no país é uma situação bastante difícil. E quando aparece alguma coisa que pode solucionar os problemas, amenizar parte da sociedade carente, a gente fica bastante feliz e tem que abraçar com luta para conseguir realmente fazer as coisas que são necessárias. A habitação é das mais necessárias do nosso país, portanto, aqui em Olindina também. E realmente conseguimos isso e estamos bastante felizes em poder passar. Infelizmente não pode ser para todos, mas ameniza parte da sociedade, já é alguma coisa. Como é que está sendo que o senhor recebeu uma casa nova? Ah, bom demais, não é? O senhor vai ser beneficiado também pelo programa, né? Qual a importância? O que representa isso? A importância que é muito importante para a nossa comunidade, essas 10 famílias foram beneficiadas, que é uma alegria para nós todos. Esperamos que nós, a comunidade, crescer e é o objetivo, o sonho de toda a casa, a habitação rural. O trabalho, então, do prefeito Vanderlei está sendo fantástico, né? Então, o senhor está fazendo um bom trabalho. A importância desse projeto é que vai trazer vida com dignidade a cada morador, porque a pessoa que vive em situação de vulnerabilidade, sem ter até mesmo uma casa digna para habitar. Então, esse projeto abre as portas para pessoas desse sentido, que possam amanhã sorrir com a casa com mais dignidade. Muita coisa boa, né? A alegria, a casinha na roçóis tão boa hoje. Mas eu fico muito feliz de vir, né? Esse programa, nós iniciamos ele com 92 cadastros, mas após a seleção do banco, que é a nossa entidade financeira, que é o Banco do Brasil, e algumas situações. Então, nós vamos finalizar ele com 43 construções de unidades habitacionais, beneficiando, assim, além das famílias centro, a família referenciada, que são os filhos, os netos. Então, são 43 famílias diretamente e indiretamente, e são muitas. E o senhor também? É muito importante porque, com o apoio da Prefeitura, do Banco do Brasil, do Governo Federal e da Associação, a gente vem trazendo uma melhoria para o agricultor rural, dando uma condição melhor de vida, de dignidade e de trabalho. Estou sentindo-me bem, alegre. Importante é ter minha casa, estou muito alegre. Então, nós privilegiamos um povoado que tem muito casa de taipa e de adobe. Então, para evitar, para buscar, na verdade, uma qualidade de vida melhor, nós tentamos priorizar e buscamos também priorizar esse público, que é o público mais vulnerável, que é o público hoje da Secretaria de Assistência Social. Bom, é uma maravilha, né? Porque a gente sempre precisa. E quem mora num lugar daqueles tem que ter um lugar para ficar, né? É muito animada ter uma casa desse jeito, né, que a gente nunca teve. Então, eu vou ficar feliz. Feliz. Graças a Deus. Ave Maria, emoção demais. Está feliz? Estou muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.